Aumento que não para, viu? O preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha sobem nesta quinta-feira com uma nova alíquota do ICMS. Com a macro-região integrada em tempo real, a gente vai falar com a Alice Carvalho e ela vai explicar certinho pra gente como vai funcionar esse aumento, por que disso. Oi, Alice, boa tarde pra você. Oi, André, muito boa tarde pra você, pra todos que nos assistem aqui no Jornal da Clube. Isso mesmo, mais um aumento, o ano começando e agora vem todos os aumentos de uma vez. É claro, pro bolso do consumidor arcar com todos esses custos. Dessa vez a gente tá falando de um que impacta muito, que é justamente o combustível, a gasolina e o diesel e também o gás de cozinha. O que que tá acontecendo, André, pra gente explicar? Eu separei aqui até uma colinha, porque são muitos números pra gente passar pro nosso telespectador entender direitinho o que que tá acontecendo. Foi uma mudança no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é a que a gente conhece por ICMS, um imposto estadual que incide, então, sobre esses produtos. Ele subiu de R$ 1,22 pra R$ 1,37 no Brasil. Essa alta, ela representa um aumento de 12,5% e ela vai acabar impactando os combustíveis, da gasolina principalmente, em cerca de R$ 0,15. Então, pra vocês entenderem melhor, nesse posto aqui onde a gente tá, vocês conseguem ver aqui do meu lado a tabela de preços. Hoje, eles estão cobrando R$ 5,35 na gasolina. Com esse aumento, portanto, de R$ 0,15, eles passariam a cobrar R$ 5,50 o litro. Mesma coisa ali pro diesel. Hoje, eles cobram R$ 5,59. O diesel vai sofrer um aumento de R$ 0,12, mais ou menos. Então, eles cobrariam cerca de R$ 5,70. É claro que isso, na hora que a gente fala, no valor do litro, parece que não é tão impactante. Só que pensa na hora de você encher o tanque de um carro, você vai gastar aí muito mais. Vai ser um valor que realmente vai acabar pesando. O que é essa mudança, André? Foi uma mudança na questão da alíquota do ICMS. Eles tinham uma alíquota fixa, que tinha sido fechada lá em outubro de 2022, no então governo Jair Bolsonaro, ele fixou um teto. Então, os estados, eles não poderiam cobrar nada além disso. Só que aí os estados alegaram prejuízos bilionários aí, tanto pro STF quanto pro governo federal. Aí eles fizeram um acordo e agora eles poderam, então, aumentar essa alíquota. É claro que agora a gente começa a sentir esse aumento nas bombas. Ele vai ser diluído, provavelmente, nos próximos dias, até a próxima semana, que o pessoal vai começar a sentir. Só que a gente sabe também que o pessoal aproveita pra aumentar de uma forma abusiva. Então, a gente já convida aqui o telespectador do Jornal da Clube, você, que tá passando por um posto de Ribeirão Preto da macro região, percebeu um aumento muito além do esperado? Manda uma foto pra gente, vamos monitorando então, vamos acionar o Procon, pra gente garantir que esse aumento não passe dos 15 centavos, que já é muito alto. Né, André? Volto com você. Com certeza, vai pesar, né? Então, o álcool, por exemplo, 3,35, a gente vê lá na placa, se tiver que subir, tem que ir pra 3,50. Subiu mais do que isso, a gente vai acompanhar pra mostrar aqui, até junto do Procon, pra cobrar também, a gente segue acompanhando. Obrigado, viu, Alice, pelas suas informações.